Gente, eu sou taurina, adoro comer e gosto de me arriscar na cozinha. Duas coisas que eu não abro mão quando eu tô cozinhando é limpeza e praticidade. E isso, a Eval também sobra. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por falar em limpeza e praticidade, olha gente, nada melhor do que uma boa coifa pro seu ambiente ficar aconchegante, sem gordura e sem aquela fumaceira, sabe? Pra todo lado. A Eval também é sensacional em coifas. As coifas são desenhadas pra poderosa e silenciosa exaustão. E ela passa completamente despercebida. E o melhor de tudo é que as coifas Eval podem ser controladas através do aplicativo Eval Smart. Visite um showroom da Eval, conheça e se apaixone pelas coifas e por todos os produtos da marca, assim como eu, de espaço do meio mais amada do Brasil.